E o cara vê um bacia-pica-tamos, meu deus. Ah, sei lá, mandaram bancas. Oxe, o cara tava no plumas. Achei que ele tava no red, velho. Cadê o Fred? Eu joguei o Veio sem querer, mano. Nossa, já começamos bem, ó. Sem a DC, né? Com a Rafaela X... A DC, ó. Que delícia de jogo, hein, mano? Caralho. É, dá uma ponta sub-zero no Valir, mano. Não é nem meme, não. É que os dois não tem nada a ver em skills, mas... Dá pra encaixar, dá pra encaixar. Nossa, dá pra encaixar suave, mano. Nessa ali a gente é só swing, né? O noob Saibot é... Daria no high, eu queria muito noob Saibot. O que é isso, mano? O Martins foi pra cima de todo mundo e foda-se, ó. Mano, se o Martins tá idiota assim, imagina quando ele for no fogo. Ah, eu tô banindo o Martins, viu, mano? Quando ele... Tô banindo o Martins, mano. Na moral. Quando ele ser buffado, mano... Nossa... Não vou deixar passar uma, mano. Essa é a skin mais legal do jogo. Ela é bem legal, mesmo. Aí saindo do... Mano, o Tammus é imbecil o suficiente pra, tipo, não ir no bot, mano. Cara, é só ele no bot, mano. É só a Rafaela ir na rotação. Mas o cara, a cabeça dele, ele pensa que, tipo... O soldado, ele não pode gold, tá ligado? Ah, é tipo... É a DC lá, tá ligado? Então eu tenho que ir na rotação. É cara imbecil que eu encontro, mano. Caralho, que loucura, viu, velho? Que loucura, viu, bicho? Onde está a minha mamãe e meu papai? Onde está a minha mamãe e meu papai? O Jorra pode te machucar? Pelo amor de Deus, quanta inocência. Quanta, Mike, mas quanta inocência, Marcos. Caralho, mano. Ela está desconectando. Tem que parar aquela Melissa ali, né? Ela é a única que tá absurdamente forte lá do outro lado. O Head voltou pro meta? Não, ele só é bom no Elobato, tá ligado? Cara, a Joy, mano, ela tá muito difícil de jogar, cara. E ela tá no mid, tá ligado? Ela joga no mid, mano. Sei lá, véi. Será que vai ter main isso, mano? Sempre tem, né? Sempre tem os main boneco de fute. Agora eu vou batatar aqui, foda-se. Essa Melissa tá chata pra desgraça. Não, a Joy não vai ser jungle. Ela vai ser mid, mano. A Joy não foi feita. Ela não dá dano na jungle. É, mano, tem um canal chamado Joy. Eu postei na aba Comunidade, tá ligado? Do meu canal lá. Um canal chamado Joy, pô. Que já tão postando só vídeo de Joy, mano. Caralho, véi. O cara veio e matou. O cara veio e matou. Caralho, véi. Oxe, ele tá de petrificar? Ah, tá. Eu acho que ele deve ter usado a down, né? Então, no mid, é um assassino. Não é nem mago, não. Não é nem mago, não. Um assassino com muito, muito dash. Muita mecânica, cara. Eu achei difícil, né? Mas vai que... Vai que o seu cérebro jogador de bangas... Você adapta a Joy, Maria Clara. Vai saber, né? Ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. E aí, ela é bem difícil de jogar, cara. Caralho, mano. Quanto controle, velho. Nossa, o veio não pôr o jogar pra cima. Pôr muito boa, não tem jeito. Tá perfeito. O problema é se assim no level 60 tem muita diferença no jogo. Cara, depende. Do 60 pro 20, você vai sentir muita diferença. Do 45 pro 60, não. Eu quase não sinto. Tem diferença. Obviamente tem diferença, né? Até porque se não tivesse, não teria nem porque upar. Mas não é muita, não. Cara, eu meti um triple, filho. Estou sem smite, mano. Tamos tá full tank, pelo menos. Tem uns tamos que faz, tipo, machado, caçadora, foice. Foice até vai, mas, mano... É o limite dele. Sofia assistindo live no celular brincando de jogar bangas. Caralho, caralho, que fofa, velho. Caralho, mano. Que bonitinho, mano. Eu queria um jogador de bangas. É a mamãe, meu papai. Tá vendo, Maria Clássica, você tá formando uma futura jogadora de bangas, uma futura profissional do MPL. Que isso, mano. Eu não desejo isso pra essa filha, nem... Caralho, eu não desejo destino de jogador de MPL, nem pro meu pior inimigo, mas vim pra essa filha. Caralho, não. Deus livre do ar, já vem. Como é o nome da filha do Lucas, Jade? Jade é um nome legalzinho, cara. Eu curti bastante, mano. É diferente e não é estranho, tá ligado? Caralho, mano. Isso aqui é um tanque, mano. Ih, ele tá de avançar. Caralho, mano. Que isso, velho. Eu consegui acompanhar ele, mas... Tadinho da filha, pois é, mano. Tadinho da filha, pois é, mano. Cara, como eu odeio o Vali, mano. Tô chato. Não dá pra dar GG, né? Ah, claro, tem a fofia Isso aqui no Jail Red é uma das mais bonitas do jogo Cara, assim No contexto geral pra mim, de estar, ela é melhor com certeza Não dá pra pegar top BR solo não Nem tenta, mano O top BR não é formado por pessoas que jogam melhor com os heróis não, top BR é formado por quem farma ponto da melhor maneira possível No contexto geral do Bangas De novo ele saiu, Guilherme No contexto geral pra mim, estar do Jail é melhor, mano Pra mim, ela é melhor estar do jogo Mas que saco, velho Tá, o Thanos pelo menos limpou o bot Por que esse cara tá papel desse jeito? Oxe, ele tá full tank, mano Ele tá parecendo o maior papel Fala uma skin mais legal que essa A skin mais legal que essa A Colecto 2 Sunchin e a Sun Hill do Cloud A 1111 do Raya A Elite do Aulus O Jorad é muito forte pra você O Jorad é muito forte pra você Cara, o Baxer nasceu e foi de berço, velho O Baxer sim, mano Cara, vocês viram como eu bato ele rápido, velho Ele tá muito papel, mano Tá semínio, velho Lodge em do Ling em questão de efeitos Cara, eu gosto da Lodge em Mas essa Tem que ser a skin que eu sou muito apegado Pra eu achar melhor que essa skin do Jail Eu acho essa skin muito foda, mano Eu real acho essa skin muito foda, mano Tô falando, tipo, de boa mesmo, mano Ela é muito divertida, cara Mas, cara, muito daorinha, mano Sabe por que eu acho essa skin ainda melhor que a do Lord Shea, mano? Porque o Lord Shea é o Ling de cosplay, mano Tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau